Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança 11 de Setembro Saudação Trinitária Nós temos um dia sagrado, é o domingo Precioso dia para a família, para a fé, para a religião O povo de Jesus, os hebreus, tinha um dia sagrado O sábado, o dia que Deus descansou Depois da sua criação, das coisas maravilhosas que existem no mundo Vamos entender a preciosidade do sábado A grandeza do sábado, a beleza do sábado e do domingo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, Deus nosso Senhor Do Divino Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vossa Senhor Aconteceu Aconteceu Num dia de sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Aí havia um homem cuja mão direita era seca Os mestres da lei e os fariseus o observavam Para ver se Jesus iria curá-lo em um dia de sábado E assim, encontrarem motivo para acusá-lo Palavra da salvação Glória a vossa Senhor Para entender a palavra de Deus O sábado existe como um dia abençoado para o povo hebreu É um dia precioso É um dia de valor O que se pode fazer no sábado? Bem, nós sabemos que o sábado é o dia para ir ao templo Para rezar e ir à igreja, como o nosso domingo É para estar com a família, é para descansar É para fazer cultura, lazer Isto é o importante Daí se criou uma obsessão Não pode fazer nada no sábado Nada Aí aparece um homem com a mão ressequida Não posso curar Aí ele curou Jesus curou alguém com a mão ressequida Era dia de sábado Vocês imaginaram a tolice De um preceito obsessivo? Não gente Nenhum dia é dia para fazer o mal Todo dia é dia para fazer o bem É claro que tem que priorizar a vida religiosa A igreja, a missa É claro que tem que priorizar a família Tudo isso é precioso Tudo isso tem valor Apenas eu não posso deixar de fazer o bem Pode fazer o bem Visite os doentes Fique com a família Ajude o próximo Faça tudo o que Deus agrada O que a Deus agrada Aí o seu dia será abençoado Será um dia sagrado E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Oremos Infundir, Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo Senhor Amém 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 Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O povo nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione O dom de Deus não se perde por problemas da terra O último a vencer é sempre o Senhor Deus é eterno Apesar dos problemas e dificuldades deste mundo O último a vencer é sempre o Senhor Confiemos, pois, sempre no Senhor Que Ele nos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Ave Maria e avante Amém 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 Amém